Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje nós temos tour na loja da C&A e eu espero que vocês gostem meninas, então por favor não esqueça de deixar o meu like e também meninas não se esqueçam que eu tenho o código de consultora da loja da C&A que é a Roço Ares, depois que vocês assistirem todo esse tour e forem comprar pelo aplicativo da loja da C&A, por favor no finalzinho das suas compras aonde vai estar escrito código de consultor, coloca lá Roço Ares, está com 20% de desconto para vocês, tá bom meninas? Então vamos agora para o nosso tour na loja da C&A com muitas novidades para vocês, vamos lá meninas? Essa manequim está com essa blusa, tomara que caia, calça que é novidade, vou compartilhar o valor dessa calça preta com vocês, tá bom meninas? Ela é novidade essa calça preta, essa outra manequim está com esse mocassim preto lindo, saia transpassada e blusa de tricô, vou compartilhar todos os valores dessas peças que é novidade da loja da C&A e eu tenho certeza aí que vocês vão gostar porque tem muita novidade hoje aqui nesse tour para vocês, como eu falei para vocês, essa calça preta ela é novidade, ela já vem com o cinto e vamos aqui meninas, o body star por R$ 89,99 e essa calça é o mesmo modelo da calça preta, tá? Essa beige, tem ela preta, tem ela beige, dessa cor que está aparecendo aí para vocês, ó, e essa daqui está com essa papete, que linda né meninas? Linda essa papete, também vou compartilhar com vocês o valor dessa papete também, então vem comigo meninas, vamos lá, a blusa tomara que caia, oi? R$ 69,99 meninas, nada de R$ 89,99, R$ 69,99, aqui nós temos o que? Deixa eu ver aqui, é uma saia meninas, olha, temos saia também de novidade? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é uma saia, pode deixar que eu vou compartilhar o valor daquela calça lá com vocês, tá? Mas deixa eu começar por aqui, que aí eu vou mostrando tudo que eu encontrar por aqui de novidade, tá difícil, mas eu consigo retirar, peraí meninas, com um jeitinho, que está caindo tudo aqui né, então tem que ter um jeitinho para retirar, pronto, consegui tirar aqui, é uma saia essa aqui ó, nem sabia que tinha essa saia, ah essa aqui é a saia que está na maniquim, R$ 179,99, essa aqui é aquela saia que está lá com a maniquim, na maniquim né, com a papete, tá? R$ 179,99, essa aqui eu acho que eu já até tinha compartilhado ela com vocês, mas eu estou vendo, tá difícil aqui meninas, tá difícil, mas eu consigo, eu estou vendo que tem uma saia aqui diferente, então eu quero pegar essa daqui também diferente para compartilhar aí com vocês, olha aqui meninas, essa daqui ela é diferente, é novidade, essa saia, ela é naquele tecido que parece ser um crepe, é um tecido bom, tá? Ela tem essa fenda na parte da frente, achei a fenda um pouco grande, mas dá ali para fechar um pouquinho, deixar um pouquinho mais fechada, para quem não gosta né, da fenda muito grande, ela tem zíper, gostei desse detalhe do botão para abutuar, tem bolso, tudo de bom, gostei bastante dessa saia, tem passante também, dá para colocar o cintinho, ela está sem o valor meninas, sem o valor, mas eu vou encontrar o valor dela, e vou aí compartilhar com vocês essa saia, que é novidade na loja da C&A, e eu já fiquei como né meninas, querendo né, querendo essa saia, linda, linda, aquele tecido bem confortável, tá? Tá sem o valor meninas, vou colocar ela ali, e vou ver se eu consigo encontrar outra dela, que esteja aí com o valor né, ó, mostrando para vocês que ela tem bolso, linda demais, do jeitinho que eu gosto, para quem gosta de saia né, comprimento midi, vai gostar dessa daí também, deixa eu pegar aqui, uma que esteja aí com o valor né, porque sem o valor não adianta né, deixa eu achar aqui meninas, se essa daqui está com o valor, ó, tá tudo caído, mas eu vou arrumar aqui, peraí, R$159,99, R$159,99, é o valor dessa saia, olha o tecido, mostrando aí bem de pertinho, um tecido bem gostoso, fenda na parte de baixo, bolso na parte de cima, e o valor dela R$159,99, gostei bastante dessa saia, deixa eu colocar aqui de volta, e compartilhar todas essas novidades aqui com vocês, aqui nós temos o que? Mais uma saia meninas, mais uma saia para nós que gostamos de saia né, tem ela nesse verde, bem clarinho, e tem bege também dessa daqui, essa daqui é novidade, eu nem sabia que tinha já essas saias na loja da C&A, deixa eu compartilhar aqui, ela é um modelo bem parecido com a preta que eu acabei de mostrar para vocês, está vendo? Tem a fenda na parte da frente, achei a fenda um pouco grande, mas tem que provar né, para ver conforme fica aí essa fenda, se ela ficar muito grande, aí você fecha ali ó, dá para passar a máquina reta, você fecha ali mais um pouquinho, e aí não vai incomodar, tá bom meninas? Então vamos lá, eu achei muito bonito, ela é bem parecida com a outra, tem um pouquinho de diferença né, o bolso dela é assim, mas tem bolso, ela tem zíper, é uma saia no comprimento midi, e ela já vem com esse cinto aí, com esse elástico, e com essa fivela também, tem o passante, mas dá para retirar também, e usar com o outro cinto, zíper na parte de trás, também custa R$159,99. E não se esqueça meninas, que eu tenho meu código de consultora da loja da C&A, por favor meninas, fazem as suas compras pelo aplicativo, e coloca lá no finalzinho o meu código de consultora, que é facinho, Rô Soares, com letra minúscula, e aí vocês vão estar ganhando aí 15, 20% de desconto né, e vão poder aí né, vão poder estar me abençoando né meninas, vocês comprando através do aplicativo, colocando meu código de consultora, vocês vão estar me abençoando, eu tenho certeza que todas vocês também serão abençoadas, tá bom? E da mesma saia tem ela nesse verde ó, um verde bem clarinho também, muito bonito também esse, e se eu pudesse, eu nem preciso dizer para vocês, que se eu pudesse, meu dinheiro desse, com certeza, eu levaria as três saias para casa, tanto a bege, quanto a verde, a preta também, olha como que fica lá na manequim ó, mostrando lá na manequim para vocês viu, fica bem interessante, bem bonita no corpo tá, e aí como eu falei para vocês, dá para fechar ali um pouquinho mais a fenda, para quem não gosta da fenda muito grande, assim como eu. Agora vamos para essa blusa de tricô, 89 e 99, essa é preta, com lista branca, e ela é bem macio esse tricô tá, bem confortável, e tem branca também com listra preta também, dessas mesmas blusas, que agora está chegando aí o outono e inverno, com certeza, né, vai se vender muito essas blusas. Também quero dizer para vocês, meninas, que no aplicativo está rolando várias promoções, tá? Comprando duas peças, passo paga 89,90, quatro peças 199,90, então vale super a pena vocês entrarem pelo site, pelo aplicativo tá, e fazer as comprinhas de vocês aí, e no final coloca aí o meu código de consultora, que é Rô Soares. Essa calça é o mesmo modelo da preta que está lá na manequim, tá? R$ 159,99, ó, o mesmo modelo da calça preta que está na manequim. Tem ela bege e tem ela verde também. Ela tem essas pregas na parte da frente, tem bolso e tem aí também o cinto também. Ó, mostrando aí para vocês de longe, tem essas pregas, tá vendo? Duas pregas do lado, duas do outro, e é o mesmo modelinho da preta e na bege lá, que eu acabei de compartilhar com vocês na manequim. Deixa eu olhar aqui, ó, ah, essa aqui é a preta, meninas, ó. Essa é a preta que está lá na manequim. Deixa eu ver aqui, essa aqui é aquela outra, que eu também já compartilhei com vocês, ó, que está na manequim. Aqui tem uma outra calça também. Deixa eu pegar essa daqui, para mim poder compartilhar com vocês essa outra calça. Peraí que está difícil, mas eu consigo. Ah, essa aqui não é calça, meninas, tá? Essa daqui é aquela saia longa, que você já conhece aí, que é famosinha da loja da C&A. Tem muitas meninas comprando essa saia, né? E ela também está aí na minha listinha. Ela tem um tecido tão bom, tão confortável. Essa daqui, ela já é no comprimento longo, tá? Essa fica bem longa. Aquelas outras três que eu compartilhei com vocês, é no comprimento midi. Elas são um pouco mais curtas. Essa daqui está muito bonita também, essa saia. Linda demais. R$179,99 é o valor da saia. Aqui nós temos uma calça. Essa calça aqui que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Essa calça aqui, ela é um bege bem clarinho. Ela já vem com esse cinto. Eu não me lembro se eu já compartilhei essa calça com vocês, mas na dúvida eu compartilho novamente, tá? Zíper, cintura alta, já vem com esse cinto. Tem bolso, tem pregas na parte da frente. Olha o tecido, aquele tecido bom. O valor dela, R$179,99 o valor dessa calça. Ó, essa daqui já é diferente da preta, da verde, tá? E a bege lá que eu compartilhei com vocês, que é novidade, é nova coleção da loja da C&A. Ó, mostrando assim de longe para vocês. Tá bem bonita, né? Então eu espero que as meninas que gostam de calça, né? Que tenham gostado aí dessa novidade aí da loja da C&A. Que eu compartilho e faço com muito carinho para todas vocês. Deixa eu colocar aqui de volta essa calça. E vamos continuar no nosso tour. Não esqueça de deixar o meu like, meninas. Deixa bastante like aí para me ajudar. Continuando no nosso tour, temos aqui essas calça jeans. É uma calça jeans wide leg. Ó, wide leg, mostrando aí para vocês, nesse jeans bem clarinho, né? Com as pernas bem largas. Wide leg, cintura super alta, R$139,99 é o valor dessa calça wide leg. Deixa eu mostrar assim de longe para vocês. Até acho que eu já tinha compartilhado essas calças com vocês, mas estou aí compartilhando novamente. Essa daqui já é uma super wide leg, R$149,99. Por que que ela é super wide leg? Porque ela tem as pernas bem mais largas, tá, meninas? Elas já são bem mais largas as pernas. Por isso que ela é uma super wide leg, R$149,99. Aqui do outro lado tem essa outra aqui também. Já é um modelo também diferente. Deixa eu compartilhar assim de longe também com vocês. R$149,99. Aqui nós temos uma saia. Eu já compartilhei essa saia com vocês, mas eu quero compartilhar novamente. Porque vai que vocês não viram, né? Tem essa saia jeans da loja da C&A que está muito interessante, bem bonita. R$149,99. Saia midi alongada sereia. Ó, ela tem esse recorte, tá vendo, meninas? Na parte da frente e na parte de trás também. Então ela é uma saia que fica um pouquinho mais larga. Mas ela não é muito largona, tá, na parte de baixo. Só que ela é uma saia longa, tá? Não fica midi. Eu acho ela bem interessante porque eu acho que ela não é muito largona na parte de baixo, né? Ela desce justo na cintura e depois ela vai abrindo um pouquinho, tá? Não fica muito largona, não. Tem essas manequim que estão aqui, mas essas daqui, essas peças aqui, eu acho que todas essas peças que estão na manequim eu já compartilhei com vocês. Colete, jaqueta, blusa tomaraficaia, calça jeans, ó, mostrando aí pra vocês. Essas peças eu já compartilhei com vocês e estou aí mostrando novamente. Mas se vocês quiserem saber o valor, deixa pra mim nos comentários que eu compartilho aí com vocês o link de qualquer uma dessas peças. Meninas, se vocês forem comprar pelo aplicativo, através do meu cupom de desconto, meu cupom de desconto não, o meu código de consultora, e vocês quiserem algum link de qualquer dessas peças, qualquer uma dessas peças, deixa pra mim nos comentários, tá, que eu vou procurar no aplicativo e compartilho com vocês. Tá bom, meninas? Só vocês deixarem aí pra mim nos comentários que eu compartilho o link dessas peças aí com vocês. Não vou colocar todos os links, porque, meninas, dá muito, é, gasta-se muito tempo, né, gasta não, né, meninas? Eu tenho que ter bastante tempo pra colocar o link de todas essas peças. Então, aquelas que vocês forem comprar pelo aplicativo, através do meu cupom, meu cupom não, meninas, o meu código de consultora da loja da C&A, que é a Roço Ares, só me pedir o link que eu compartilho com vocês. Esse colete preto, ó, vocês viram aí que eu acabei de compartilhar o cinza, tá? Chegou o cinza dele também. Esses coletes estão muito bonitos. E essa daqui são aquelas manequim que estão aqui todas arrumadinhas. Essas peças, a maioria delas, eu já compartilhei com vocês, ó, mostrando assim de longe para vocês. Já compartilhei essas peças que estão aí na manequim com vocês. Deixa eu ver o que mais que eu encontro por aqui. Estou vendo que aqui tem uma jaquetinha. Deixa eu compartilhar essa jaqueta aqui com vocês. Olha que bonita, na cor bege. R$ 199,99. Bem macia, tem os botões de pressão. Tem bolso na parte da frente, de um lado e do outro. Tá bem linda, né, meninas? Bem linda essa jaqueta. Olha que lindinha. Linda demais, bem fofinha, bem macia. E aqui ela está com esse vestido, tomara que caia, ó. Vestido, tomara que caia. Para quem não gosta de ficar com ombro de fora, eu já falei para vocês algumas vezes, né? É ótimo para usar com jaqueta. Agora, chegando aí o outono e inverno, essa jaqueta abertinha, com esse vestido, tomara que caia. No comprimento midi, beige. Nossa, fica super arrumadinho, meninas. E aí eu colocaria nos pés aí, né? Um tênis branco, né? Ficaria ótimo também. Bem, essas bermudas aqui, todas elas eu já compartilhei com vocês em um outro tour, tá bom? R$ 159,99. E se por acaso vocês perderam aí algum tour da loja da C&A, da Renner ou da Riachuelo, quando vocês tiverem aí um tempinho, vai lá e assiste, porque eu tenho compartilhado muitas novidades com vocês. Esse blazer também, eu já compartilhei também, tenho compartilhado aí com vocês muitas novidades das lojas. Então, se você perdeu, amiga, algum tour, quando você tiver um tempinho aí, pega uma pipoca, vai lá e assiste, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha esse blazer, esse blazer tá lindíssimo. Ele é um preto bem bonito, sabe? Quase um cinza, meio acinzentado, meio preto, né? Com essas riscas de giz, R$ 299,90. Ele está assim, lindíssimo esse blazer. O tecido dele é bem macio, bem confortável. Ó, mostrando assim de longe para vocês. Bem interessante, né? Agora vamos para esse vestido cinza. Esse vestido cinza, ele é bem longo, tá? Ele é longo, bate até embaixo nos pés. Ele é de malha canelada, cinza e de manga longa. O valor dele, R$ 139,99. Ele também é da nova coleção da loja da C&A. Agora, meninas, deixa eu compartilhar com vocês essas saias midi cargo. Essas saias já são bem antigas da loja da C&A. Tem um bastante tempo, né? Eu tenho a preta dela. Inclusive, elas estão aí com a etiqueta remarcada por R$ 129,99. Alguém tinha me pedido para compartilhar saia cargo, tá? Saias que tem bolso na lateral. E tem essas daí, ó. Tem loja, essa loja aqui, ela fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Mas tem uma outra C&A que eu vou, que tem outras cores dessa saia cargo. Aqui nessa loja, eu só encontrei a verde e a beige aqui, que eu vou compartilhar agora com vocês. Essa aqui não é. Essa aqui, ó. R$ 129,99, tá vendo? Tem essa também, beige também. Que também está com a etiqueta remarcada também. Eu tenho a preta dessa daí e eu gosto bastante. Elas vestem muito bem, tá? Só que vocês tenham cuidado para comprar a minha. Eu achei que ela tem uma forma um pouco grande. Então, ela fica caindo um pouquinho na minha cintura. Agora, vamos para mais uma saia. Meninas, às vezes eu compartilho tanta saia com vocês, mas não é porque eu quero só compartilhar saia. Porque, às vezes, tem muitas saias, né? No dia que eu vou gravar na parte das novidades. Mas, quando tem bermuda também na parte das novidades, quando tem calça, o que tiver de novidade, eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Essa saia R$ 169,99, ela é novidade. Achei o tecido bem macio. Ela tem zíper na parte de trás, tem bolso. Eu só não gostei daquele detalhe ali na parte da cintura, sabe? Aquele tecido branco aparecendo. Não gostei, tá, menina? Se eu comprasse, eu tiraria aí essa parte aí desse tecido, né? Eu sei que é tendência, que tá na moda usar essa parte branca aparecendo, mas eu gostei super da saia. Achei a saia bem interessante, cinza com tecido muito bom. Porém, aquele detalhe branco ali que eu não gostei muito. Mas, pra quem gostou, tá? E a saia é novidade aí na loja da C&A. Essa bermuda ali eu já tinha compartilhado com vocês. Por isso que eu não compartilhei novamente. A calça também com o detalhe também branco aí na cintura, que é tendência, é novidade. Tem muitas, né? Tão se usando bastante agora esse detalhe aí. Parecendo que tá aparecendo a parte de cima, né, meninas da peça, né? Mas, tudo bem. O tecido da calça é excelente. Ela tem amarração na cintura, tem bolso. Deixa eu ver se eu acho aqui o valor dessa calça. Tecido, tá, menina? Cinza com risca de giz. Tá bem macio o tecido dessa calça. Cento e setenta e nove e noventa e nove. Ela é uma calça, assim, de cintura também mais baixa aí, né? Que também agora é tendência aí, essas calças também com a cintura mais baixa. E aquela parte branca ali, ela tem o elástico, tá? Tem o elástico ali por dentro também. Mostrando assim pra vocês, ó, de longe essa calça. Aqui nós temos um tricôzinho bem bonito. Olha que lindo essa parte. Eu gosto quando a peça tem esse detalhe, né? Fica ali perto. Não é muito curta, tá, meninas? Não vai ficar muito curta. Cento e cinquenta e nove e noventa e nove. É da seção da... É da marca da Clock House. E é aquele tricôzinho bem macio. Bem gostoso. Que fica bem justinho, né? É aquele tricô que fica bem justinho no corpo. Tem branca e tem preta dela também. Olha a pretinha também que bonita, né? Tem a pretinha também dessa blusa aí da loja da C&A para vocês. E se vocês quiserem link de qualquer uma dessas peças, deixa pra mim nos comentários, tá? Que eu procuro lá no aplicativo e compartilho com vocês. E aí depois vocês também colocam lá no finalzinho das suas compras também o meu código de consultora da loja da C&A, que é Rô Soares. Aqui nós temos uma mini saia com esse detalhe dessa fivela na lateral. Olha que interessante. É uma mini saia, meninas. Bem curtinha. Bem curtinha mesmo, tá? O tecido dela é super macio. Super macio. Parece até uma franela, tá? De tão macio que é, ó. Mostrando aí pra vocês. É um cinza bem bonito. Tem esse detalhe aqui dessa fivela que eu achei muito bonita também. R$159,99. E eu já fiquei imaginando uma saia aí no comprimento mid, né? Com esse detalhe dessa fivela na lateral. Ficaria bem interessante. Então nós temos aí. Novidade para vocês. Essa mini saia. E esse look tá o quê? Com uma blusa de malha canelada da Clock House. Deixa eu ver se eu acho o valor dessa blusa aqui pra compartilhar com vocês. Tá difícil, meninas, de achar o valor dela. Mas deixa eu ver se eu consigo. Ali atrás também não tô achando. Tá difícil, mas no finalzinho eu consigo encontrar pra compartilhar com vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, meninas. Pera aí. Só um minuto. Vamos lá. R$49,99, tá? É uma blusa de malha canelada, bem macia. Ó, parece até ser um tricó de tão bom que é, tá? Eu gosto de compartilhar o tecido bem de pertinho com vocês. Porque se vocês forem comprar pelo aplicativo, né? Vocês já sabem que a pesa realmente é muito boa. O blazer R$319,99. Ele é de PU. Tá muito bonito também. Bolsas ali na parte da frente, né? Bem interessante também. E aqui nós temos uma calça que também é novidade, ó. Falo pra vocês que eu compartilho tudo, meninas. Tudo que é novidade eu compartilho com vocês. Aqui nós temos uma calça na cor cinza. Ó, mostrando bem de pertinho pra vocês o tecido. Ela tem uma fenda na lateral, porém é uma fenda pequena, tá? Fica de um lado e do outro lá na outra perna. Tem bolso, tecido, super macio o tecido dessa calça. O valor R$199,99. Compre pelo aplicativo, meninos, porque tem muita promoção rolando no aplicativo da loja da C&A. Tem 10%, 15%, 20% até 30% de desconto comprando pelo aplicativo. E aproveita e usa o meu código de consultora e aí vocês vão ganhar muito desconto aí pelo aplicativo. Não se esqueça, meu código de consultora é Rô Soares. Por favor, meninas, me ajudam, tá bom? E agora vamos continuar por aqui, meninas. Vamos continuar no nosso tour da loja da C&A. E eu não poderia deixar de dar uma passadinha pela flatform, fresquinha, despojada, para usar todos os dias. Papete, meninas, quem é que não gosta? Deixa eu compartilhar essa pretinha que está aqui nos pés da manequim, que ela está linda, 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 essa papete preta. Eu não tinha visto ela ainda, essa lindeza aqui, meninas, que eu já fiquei como, né? Fiquei querendo, meninas, porque olha que papete linda. E eu gostei do valor, R$ 139,99. Gostei. Meninas, o material excelente, tá? Peguei nas mãos, olhei bastante e é muito boa. Essa aqui é aquela que eu estou aí de olho nela, né? Mas ela ainda não abaixou o valor. R$ 169,99, apesar que comprando pelo aplicativo, você vai aí ganhar um desconto, né? Tem ela na cor off. Tem essa outra aqui que também é novidade, essa daqui. R$ 149,99 essa outra papete. Essa aqui já tem um detalhe para você abutuar ali no tornozelo, com essas aplicações na parte de cima. Duas tiras na parte da frente. R$ 149,99. Tá linda também. Olha como ela é, tem um solado mais alto, né? Um solado mais alto, tá muito bonito aquela ali. Essa aqui também é novidade, meninas. Olha essa que lindinha. Linda essa daqui também. Achei bem interessante. Gostei dessa daqui. R$ 139,99, meninas. Olha, vale super a pena. Olha que delicadeza. Essas aplicações na parte de cima, meninas, tá? É tendência. Tá se usando bastante. Vai continuar usando aí outono, inverno. Essas aplicações em cima dos calçados, tá bom? Tá muito linda as papetes da loja da C&A. Gostei bastante. E como eu falei para vocês, essa C&A que eu estou é no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro. Tem loja que demora um pouco mais para chegar essas peças, né? Mas aí vocês fazem o quê? Vai no aplicativo e compra no aplicativo e usa o meu código de consultora. Vocês vão ganhar muito desconto lá no aplicativo, né? E ainda vão estar aí me ajudando, tá bom? Aqui nós temos mais essa. Olha que bonitinha essa, meninas. É uma sandália, né? Com um solado aí mais tratorado. R$ 169,99. Essa daqui, ela é da marca da Visano. A marca da Visano é uma marca excelente, tá? Eu tenho calçados da marca da Visano e gosto bastante. Essa douradinha já é da Via Uno. E olha que lindinha também essa. Todas essas aplicações eu compartilhei com vocês, né, meninas? Uma papete que eu comprei na loja da Constância também com essas aplicações. Porque como eu falei para vocês, né? É tendência, né? Vai continuar aí usando aí os calçados com essas aplicações na parte aí de cima. Essa aqui no prata vocês já conhecem. Essa daqui também com detalhe de cordas. Tá bem interessante essa também. R$ 149,99. Também com o solado ali mais tratorado, né? Bem interessante. E essa daqui, meninas, é igualzinha que eu comprei na loja da Constância. Pra quem assistiu aí o tour na loja da Constância e eu compartilhei a minha comprinha, é igualzinha a essa. A diferença é que a minha é um caramelo, a cor dela, né? Essa daí tá R$ 139,99. Dá Via Uno. A minha que eu comprei na loja da Constância, ela custou R$ 199,90. Mas é bem parecida com essa, meninas. É quase idêntica, tá? Só muda mesmo aí a cor. E eu gostei bastante de ter encontrado essa daí na loja da C&A da Via Uno, né? Tá com o precinho um pouquinho mais baixo, R$ 139,99. E super confortável também. Tem várias papetes lindíssimas na loja da C&A. E eu fico como, meninas? Fico querendo, né? Fico querendo comprar uma dessas também. Aqui nós temos o mocassim da loja da C&A. Novidade para vocês. E eu gosto demais, meninas, quando eu entro nas lojas e encontro novidades para compartilhar com vocês. Esse tá R$ 179,99. Ó, meu número, 37. Tô querendo muito comprar um mocassim, meninas. Mas, né, eu sempre fico pensando se vai machucar o meu pé. Esse marrom, olha esse marrom, meninas. A cor do outono e inverno, tá? Vai se usar muito essa cor no outono e inverno. R$ 179,99. Eu achei esse lindo, esse marrom. Tá muito bonito. Com esse detalhe, né, ali na frente no dourado. A fivela no dourado. Bem interessante. Bem bonito também. O preto também tá muito bonito também, né? Tá muito bonito. Esse aqui é aquele que você já conhece. Eu já compartilhei esse aqui várias vezes com vocês, né? Nessa cor no beige. R$ 189,99. Geralmente, essa cor é um pouquinho mais caro, né? O valor, assim, já é um pouquinho mais alto, né? Porque beige, né, meninas? Todo mundo gosta dessa cor desse calçado. Beige não, tá? Tá mais pra um off aquele dali. Tem esses outros mocassins também, que já são, assim, mais simples, mais baixinho, né? R$ 119,99. Esse é da Via Uno, porém, bem confortável, tá? Eles são mais baixinho, mas eles são mais confortáveis. Eles têm ali uma espuminha, né? Na parte de trás do calcanhar. Olha esse no dourado, que bonito. Bonito, né, esse dourado. Tem ele também no prato, ali embaixo, também. Bem interessante aí os calçados da loja da C&A. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o meu like pra me ajudar. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.